Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Ela vem pra linha Arisa, aperta a marihuana Puxa, prende e empina na onda Dança e depois lá na treta tu toma Toma, 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 toma E depois lá na treta tu toma Toma, 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 toma E depois lá na treta tu toma Deixa ela embrazar na onda, fica tranquilana Ela vem pra linha Risa, aperta marijuana Puxa plen de empina na onda, dança E depois lá na treta tu toma Eu boto no cu o piru, seu na boca Eu boto no cu o piru, seu na boca Eu boto na boca um piru, seu na boca É boa, é boa, é boa. É boa, é boa, é boa. É boa, é boa. É boa, é boa, é boa. 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 É boa. É boa, é boa. É boa, é boa. É boa, é boa, é boa. É boa, é boa, é boa, é boa. É boa, é boa, é boa. É boa, é boa, é boa. É boa, 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 é boa, é boa, é boa.